Nessa água tão escura Eu governo bem rainha Cheia de conchinha Eu gosto de goiar Ouvido bem tapado Acústica do mar Na areia branca De olhos bem fechados A gente vai andar Perdendo a direção O tato só do chão No zigue-zigue-zá Essa água tão escura É um governo bem rainha Cheia de conchinha Eu gosto de goiar Ouvido bem tapado Acústica do mar Na areia branca De olhos bem fechados A gente vai andar Perdendo a direção O tato só do chão No zigue-zigue-zá A areia branca A areia branca A areia branca O iemanjá O iemanjá Como vem rompendo água O iemanjá Como vem rompendo água Como vem rompendo água O iemanjá O iemanjá O iemanjá O iemanjá O iemanjá A pedra tem areia Debaixo da areia Tem conchinha Debaixo da conchinha Tem areia E tem areia Oh Tem areia Tem areia No fundo do mar Tem sereia E tem areia Oh Tem areia Tem areia No fundo do mar Tem sereia Obrigado